Uh, 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 yeah, yeah Ê, 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 hoje o 2K te mata Ê, você votar pra sua casa Ê, se o rap é meu trampo Ê, cê é expulso por justa causa Hoje eu te mato, cê não tem trampo Cê fica lá desempregado, chorando na casa da mamãe Porque sabe que é retardado Tipo assim, meu mano Tá ligado, mano, que não engano Você fala que tal que esse jeitinho É o virgem de 40 anos, ei Olha o bem em sua cara, ei Tá ligado que o bagulho é muito louco Eu tô te explicando, você sabe que agora é linha de soco Ei, 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 eu te mato, ei A rima é rara 25 anos na cara E cuspinha na cara Orra, orra Eita Louco Mata ele Mata ele Mata ele 25 anos 25 anos não É 25 planujão Tá pensando que tá rimando bem, né não Cara, cê quer vir aqui Me tirar Na sua cara eu vou rir com KKK Porque cê tá querendo o quê Cê quer me tombar Mas cê não é ninguém Tá pensando que é quem Carol com K Ah, pode ir pra No verso topa que dá No instante que eu vim aqui Pra te raptar Eu não tenho 25 Eu tenho 20 Tá panguando Só que a experiência que eu tenho Cusão é de 50 anos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas do 2K Fraquidão Tá bem parecido Vamos pros jurados Qual que eu não é forte aí pra vocês Jurados 3, 2, 1 1 a 1, hein Então vamos fazer o seguinte Mãos para o 2K Quem gostou das rimas do 2K Levanta a mão Mãos para o Fraquidão Quem gostou do Fraquidão 1 a 0 Fraquidão Certo, terminou Começa Chega lá Vem, vem, vem Vô, 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 vô Ei, ei, ei Sigo pesado aqui nessa partida Cê não sabe o que eu faço da minha vida Quer falar agora que eu tô desempregado Você que vai sair daqui desamparado Porque cê vai sair daqui fatiado Vaqueado, meio chateado Importante cê saber que o bagulho é pesado O microfone é um machado E hoje ele tá afiado E tá melhor cê não ter me desafiado Quer falar isso aqui de trampo Mas não fiz pra mim que é bom ou não Dizando o que cê faz da vida Nada E é por isso que eu vou te matar nessa levada Tá pensando em quem é quem nessa parada Sabe que cê é fraco Sua rima não é pesada Na realidade é fraca, bem lesada Tão trutão, te digo Versos sem capô Meus versos são tão pesados Que ele pude a luta até se o morro Ô, louca! Bata ele! 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 30% do grito é seu Então cê perde Tipo assim, meu mano Esse é o abate 30% cê perde na conta E olha que cê tá tomando logo um chocolate Ô, vamos lá! Barulho para as rimas do Fractal! 2K! Jurados 3, 2, 1 Fractal próxima fase Palmas pro 2K aí, família! Barulho para as rimas do 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 Barulho para as rimas do